A fome tomou conta dos arredores do Egito e chegou a Canaã e a Jacó a notícia de que no Egito havia comida. Por causa disso, Jacó enviou dez de seus filhos para comprar grãos. Quando os irmãos chegaram, José os reconheceu, mas eles nunca imaginaram que o braço direito de Faraó pudesse ser o irmão mais novo, aquele que eles maltrataram e venderam muitos anos atrás. Como parte de uma estratégia, José acusou seus irmãos de espionagem e ordenou a prisão de Simeão, enquanto os outros voltavam para Jacó com comida. E como parte da estratégia de José, o pagamento pelo alimento era devolvido a eles. Os irmãos também foram instruídos a retornar ao Egito com seu irmão mais novo, Benjamim. Quando Jacó ouviu a história e a ordem de que Benjamim deveria ir para o Egito, caso eles quisessem alimentos, ele se recusou, pois tinha medo de perder o único filho sobrevivente de Raquel. Claro, ele não sabia que José estava vivo. Algumas pessoas podem questionar o modo como José lidou com seus irmãos. Todavia, não obstante lidar com seus irmãos com certa aspereza, vemos, pelas crises de choro e emoção de José, que suas atitudes não são de vingança, e sim no sentido de levar seus irmãos ao reconhecimento e confissão de seu pecado. Na verdade, José está sendo um instrumento de Deus para curar e perdoar seus irmãos, ao mesmo tempo que Deus o está curando de toda possível mágoa e rancor. Lemos que, em um dado momento, José enviou todos para casa. Na época do Antigo Testamento, as viagens eram muito demoradas. Mas, provavelmente, havia uma distância de 250 quilômetros entre o Egito e a terra onde Jacó morava, para onde José enviou seus irmãos. Se os animais de carga percorressem a razoável distância de 12 a 15 quilômetros por dia, teríamos, no mínimo, 35 a 40 dias de viagem. Durante a viagem de ida, os irmãos tiveram muito tempo para discutir como falariam com o pai e, certamente, já contavam com sua recusa inicial de permitir a ida de Benjamim para o Egito. Mas o texto nos mostra, claramente, que a confissão de seu pecado ao pai ainda não fazia parte da estratégia dos irmãos. Não seria nada fácil confessar o pecado oculto há tantos anos. A viagem para casa era desafiadora. A história de José nos mostra que, muitas vezes, ficamos numa situação sem saída. O que fazer? Como falar com Deus sobre isso? Uma coisa é certa. Se fizemos algo errado, confessemos a Deus e às pessoas. Sabe por quê? Doce é o sono de quem tem a sua culpa perdoada. Que Deus abençoe você neste dia, você e a sua família.